Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motor-cicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Vem o perigo na troca, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Vem o perigo na troca para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês! É em vocês aí! Vem o perigo! Eu vou pegá-los! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! Para o inferno! Ei! Ei, vocês! Ei! Vem o perigo para o inferno! Sim! Vou pegar um furo! E não fujam de moto para o alheio! Eu vou pegar um furo! E não fujam de moto para o inferno! Venha! Olha o que vai levar para o inferno! Vem o perigo! Ei! Você aí, o cachaçero! Eu vou pegar um furo! Vem o perigo! Eu vou acabar com o seu servimento! Eu vou te ganhar! Eu vou te ganhar! A CIDADE NO BRASIL